Nébulo Tem esse aqui que está se dividindo em um monte Tem dois atrás de mim Caraca, como é que vem dois em cima de mim, cara? Vamos pegar esse aqui Esse aqui está no cantinho, está na borda Vai morrer rapidinho Vai, vai, vai Pega, pega, não consegui Se emendou de novo, vamos correr Caraca Bom, pessoal, como eu estava falando antes O Neblos vem de diversas atualizações Então, ele melhorou bastante Está sem aqueles bugs que tinha antes Está praticamente igual ao H Ou até melhor, né, para Android E, bom, eu particularmente, cara Para Android eu gostei mais do Neblos do que para a Agario O Agario realmente saiu, né A versão para Android Eu vou deixar no link da descrição Para quem quiser fazer o download do Agario Para Android Pode pegar, acho que em qualquer aparelho Do 4.0 até o 5 Que é a nova atualização Então, ficou bem melhor, cara Essa versão agora Que foi adicionada para o Nebulos Ficou bem melhor E bem igual O Agario, pessoal Então, realmente ficou muito bom Ok, eu posso fazer uma coisa aqui Que eu não tinha feito É mostrar nomes E, ok, vamos deixar aqui ok E mostrar skin Eu não tinha colocado Porque eu atualizei Eu acho que já Eu acho que eu atualizei Foi ontem, ontem, ontem Antes de fazer esse vídeo Então, eu esqueci de modificar Algumas coisas aqui Mas, realmente Opa, não Quero continuar Beleza Ainda está novato Vai atualizar assim que eu atualizar o jogo Esse jogo aqui Esse modo que eu estou jogando O objetivo dele é você conseguir ser o maior Em menos de 5 minutos Ok, tem esse aqui Esse aqui não vai conseguir Se ele se emendar Eu estou fodido, cara Eu vou me arriscar Eu vou tentar Vamos lá Vamos ver se a gente consegue pegar os Estados Unidos Ele está correndo pra caramba Eu sei Eu sei porque ele está correndo Porque já está vindo uma bola enorme Droga, cara Como assim? Ok, vamos colocar a nossa skin? Não, nossa skin eu posso colocar agora Vamos ver se eu consigo colocar ela agora Eu posso colocar essa aqui Ok Caraca, velho Que sorte, mano O cara correu E acabou sendo comido pro outro Não tem problema Ok O Agara também ficou muito mais inteligente Porque eu estou vendo Antigamente quando eu jogava sozinho Porque eu não estou jogando com internet Porque eu estou sem internet aqui por enquanto Então eu não estou jogando com internet Ok Já liquidei aquele cara Beleza, pessoal Então Ficou bem melhor agora, cara Bem melhor mesmo Porque antigamente os caras se encontravam Assim pertinho Assim a gente não conseguia comer tudo Agora eu acho que a gente consegue Vamos ver se a gente consegue comer Aquele ali que está correndo Ok Tem esse aqui enorme Que matou Vamos lá A gente vai conseguir Eu estou com 1200 pontos Vamos ver se eu consigo pegar o restante dele Vai, vai, vai Caraca Ele está correndo muito, cara Não vai Não vai dar Ele vai emendar Ele vai ficar maior do que eu É Basicamente ele vai ficar maior do que eu Ok Não vai Porque agora Ele acabou explodindo ali O tempo dele Praticamente aumentou Eu vou conseguir pegar esse cara Vai, 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 vai Não vai fugir, amigo Já era Já era todo mundo Agora sim eu vou comer todo mundo Já era, já era Perdeu, perdeu Beleza Caraca, agora eu estou com 2700 pontos Eu estou o maior do jogo, cara Eu sou o maior por enquanto Ok Vamos comer esse aqui Também se deu mal Beleza Ok Tem aqueles ali Eu não vou nem lutar com aqueles ali Eu estou com 3465 pontos Eu sou o maior agora por enquanto Então ok Vamos lá Tem aquele ali Vamos afastar esse negocinho aqui O Canis acabou comendo aquele outro Tem um Nossa, caraca Se ele comer aquele outro ali Será que eu consigo comer, cara? Não Eu não consigo Se eu emendar agora Eu comi os Os dois, cara Eu tenho que evitar Tomar cuidado no de baixo Porque o meu de baixo Eles podem conseguir comer Se um Tem eles comerem Agora eu vou comer todo mundo Agora já era Agora já era, cara Perdeu para você também, português Já era Boa Agora eu estou com 7000 pontos Cara, beleza Estou em primeiro lugar O tempo está acabando agora mesmo Ok Vamos evitar a não cair nesses negocinhos aqui Esses redemoinhos Porque senão a gente vai explodir E aí vai se tornar vulnerável Ok Vamos lá Falta menos de um minuto Para a gente vencer essa partida, cara Então Eu particularmente Gostei muito do Agar Agar, quer dizer Do Nebulus, cara Foi o melhor jogo sim É imitando o Agar Para o Android É o Nebulus Realmente quando eu joguei A primeira versão Ainda continha vários bug Mas o pessoal Vem atualizando, cara Então Está bem melhor Do que antes Ok Tem esse pessoal aqui Eu posso tentar pegar Esse pessoal aqui Mas eu não vou pegar esse Não vou Vamos deixar esses caras aí A gente vai ganhar Eu estou com 8 mil 9 mil pontos Se eu conseguisse pegar Eu conseguia chegar a 9 mil Mas eu não vou conseguir Eu acho que o único defeito Do Nebulus, cara É a demora De eles tirarem o ponto Ou seja Quando a gente ficar grande Eles deviam tirar O máximo de ponto possível Para não ter desigualdade E boa pessoal Vencemos a partida Beleza? Beleza pessoal Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou do vídeo Compartilhe Curta Se inscreva Se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau